Olá, boa noite, sou a Isabela Dauti e você confere agora o que foi notícia nesta quinta-feira. Governo do Rio Grande do Sul vai investir 584 milhões de reais em 19 empreendimentos. Do total, 146 milhões de reais são de investimentos privados, enquanto 437 milhões serão oferecidos pelo governo em incentivos para a implantação ou expansão de plantas industriais, o que gerará 830 empregos diretos. O ato teve a presença do governador Eduardo Leite e lideranças empresariais. Leite afirmou que o projeto de desenvolvimento abrange diversas frentes, incluindo negócios consolidados e setores em transição, buscando estimular a capacidade empreendedora gaúcha para mudar a realidade das cidades e a vida das pessoas. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, e a secretária da Fazenda, Priscila Santana, também participaram do evento, ressaltando a importância do crescimento econômico para a melhoria social e a geração de oportunidades de trabalho. Entre os empreendimentos destacados, a Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos investirá 96 milhões de reais em uma planta de biometano em São Leopoldo, com capacidade de produção diária de 34 mil metros cúbicos do gás. As obras devem começar nos próximos meses, com entrega programada para até o fim de 2026. Presidente Lula sanciona a lei que amplia a pena de feminicídio para até 40 anos. Se trata do Projeto de Lei nº 4.266, de 2023, que tornou o feminicídio um crime autônomo e agravou a pena para até 40 anos, a máxima prevista no Código Penal. A nova legislação amplia as respostas preventivas e punitivas a crimes contra mulheres, como matar por razões de gênero, além de aumentar as penas para lesões corporais e violência doméstica. O texto altera a lei dos crimes hediondos, reconhecendo o feminicídio como um deles. E a Lei Maria da Penha também sofreu alterações, ampliando a pena por descumprimento de medidas protetivas. A lei também institui prioridade na tramitação dos crimes enquadrados nessa nova legislação e garante gratuidade de justiça para esses casos. A senadora Margarete Busetti justificou a proposição, dizendo que a transformação do feminicídio em crime autônomo garante maior proteção às mulheres e combate à impunidade, permitindo o monitoramento mais preciso dos dados. O texto foi relatado no Congresso Nacional pelas deputadas Delegada Catarina e Gisela Simona, e no Senado, pelo senador Alessandro Vieira. Polícia Civil e Detran realizam operação conjunta no Estado. A Polícia Civil e a Corregedoria do Detran cumpriram 14 mandatos de busca e apreensão nos municípios de Porto Alegre, Viamão, São Vicente do Sul, Pelotas, Uruguaiana, Santa Bárbara do Sul, Santana do Livramento e Sentinela do Sul. A ação teve como objetivo combater as fraudes em documentos de veículos. Segundo as instituições, mais de 40 mil certificados de registro de veículos digital foram impressos de forma ilegal. Esse material teria sido usado no tráfego de carros clonados ou envolvidos em dívidas e inventários. Além disso, foi confirmado que vários grupos de WhatsApp, compostos por vistoriadores e atendentes de centros de registro de veículos, automotores e despachantes, comercializavam os documentos de forma irregular por valores que vão de 15 até 50 reais. Uma pessoa foi presa. E antes de encerrar, confira como fica o tempo nesta sexta-feira. Amanhã, a chuva forte dá uma trégua nas regiões norte e nordeste do estado, podendo ter momentos de sol, inclusive. Nas demais regiões, a chuva segue. Em Canoas, a temperatura varia de 18 a 24 graus. Já em Cambará do Sul, temperatura um pouco menor, com mínima de 13 e máxima de 20 graus. Em Rio Pardo, mínima de 18 e máxima de 25 graus. E em São Gabriel, mínima de 17 e máxima de 23 graus. Este foi o Ubra Notícias desta quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho